Agora, escute isso bem, vejam, tudo, sem nenhuma isca deixada para trás, tudo o que pertencia a eles, foi liberado, libertado, suas famílias, seus seres amados, seus queridos, e tudo foi libertado, quando eles completamente vieram sob o sangue, agora não foi visto isso, na visão da carpa, vejam, na página, vamos ver aqui dos lugares que o irmão Bran relatou, no parágrafo 97 e 98, é coladinho aí mesmo, vejam, não foi isso que ele viu ali, e agora eles estavam ali, sob o sangue que aplicaram no batente, nos umbrais, eles estavam olhando o propiciatório, e deu liberdade, não somente para eles, para os seus familiares, tudo o que pertencia a eles, foi libertado, suas famílias, seus queridos, e tudo foi libertado, quando eles completamente vieram sob o sangue, agora vejam aqui no livro de citações, no parágrafo 98, numa partezinha, disse, eu estava em pé, no ar, numa carpa grandiosa, que jamais vi na minha vida, eu estava sob as pessoas, com a plataforma embaixo de mim, eu apenas tinha terminado de pregar, e tinha feito o chamamento altar, ali havia centenas e centenas de pessoas, em pés, com suas mãos levantadas, no ar, chorando, e no outro lugar, em outro lugar, disse, recebendo, o Senhor, vejam, isso mesmo ocorreu, aos filhos da irmã Hathirite, vieram chorando aos pés, do irmão Branham, agora tudo isso, é, o que estará ocorrendo nesse tempo, com a liberação, dos escolhidos de Deus, mas também, dos nossos familiares, o qual, os reclamamos.